Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Olha só o que diz essa questão, escreva o nome do hidrocarboneto abaixo. Temos aqui uma molécula orgânica e a gente vai primeiramente encontrar a sua cadeia principal, que é aquela cadeia que possui o maior número de átomos de carbonos. Se a gente começar aqui dessa ponta, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Essa daqui é a nossa cadeia principal, que é a cadeia que possui o maior número de átomos de carbonos. Para a numeração da cadeia, você vai numerar do lado que esteja mais próximo das suas ramificações. É uma molécula simétrica, tanto faz o lado que você vai começar. Eu vou começar aqui de cima para baixo, da esquerda para a direita. Esse vai ser o carbono de número 1, 2, 3. Observe que no carbono 3 eu tenho uma ramificação, carbono 4, que eu também tenho uma ramificação, 5 e 6. A nossa cadeia principal possui 6 átomos de carbonos. Para a gente dar um nome para a cadeia principal, você vai vir aqui no prefixo, que tem relação com o número de átomos de carbonos, e vai analisar que com 6 carbonos você utiliza a palavra X, 6CX. Então, você vai escrever aqui para a cadeia principal, X. Vamos agora para a nossa saturação, para o nosso intermediário. Nós temos uma cadeia que é saturada, pois ela possui apenas ligações do tipo simples. Só tem aqueles tracinhos assim, não tem dupla ligação, não tem tripla ligação. A gente só tem ligação do tipo simples, então vamos utilizar o intermediário AN. Esse intermediário não precisa ser localizado, já que ele está por toda a molécula. Então, você vai vir aqui, depois da palavra X, você vai utilizar seu intermediário AN. A terminação do nome vai ser a letra O, porque nós temos um hidrocarboneto, como já dizia a própria questão. O que é hidrocarboneto? O hidrocarboneto são as moléculas que possuem apenas dois elementos químicos, o elemento carbono e o elemento hidrogênio na sua constituição. Então, são moléculas que não possuem nenhum outro tipo de elemento, não tem nenhum outro tipo de átomo que não sejam os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio. Então, você vai terminar o nome com a letra O, tá bom? Então, está aqui, ó, hexano. Esse nome, ele é o nome da nossa cadeia principal. No entanto, a gente tem ramificações no carbono 3 e no carbono de número 4. Essas ramificações possuem apenas um carbono em cada uma delas. São duas ramificações, só que em cada uma só tem um carbono. Você vai vir aqui no prefixo e vai utilizar a palavra MET para essas ramificações, porque só possuem um carbono. Então, você vai escrever aqui, ó, MET, mais a terminação de ramificação, que é a terminação IU. Então, METIL é o nome dessa ramificação e METIL também é o nome dessa outra ramificação. São duas ramificações com o nome de METIL. Quando a gente for escrever um nome, você vai escrever assim, ó, DE, porque são duas vezes o METIL, e aí você escreve METIL. Mas você também vai precisar numerar em quais carbonos estão essas ramificações do tipo METIL. Nós temos uma no carbono 3 e uma no carbono 4. E aí você vai colocar assim, ó, 3,4-DIMETIL. Você não pode colocar do maior para o menor, 4,3-DIMETIL. Assim é errado, tá? Tem que ser 3,4-DIMETIL-EXANO. Você coloca tracinho para separar número de letra, tá? Aqui eu tenho uma vírgula para separar número de número. E há uma exceção, quando você tiver a letra H aqui, ó, você separa ela também com um tracinho da outra consoante que a gente tem aqui do outro lado. Mas aí já por regra ortográfica, tá? Não é bem a regra de nomenclatura, não. Se você quiser tirar esse H, você poderia juntar o L com o E. E aí ficaria assim o nome, ó, 3,4-DIMETIL-EXANO, né? DIMETIL-EXANO, assim, beleza? Qualquer um desses nomes está correto, tá? Tanto faz. Só que aí você tem que ficar esperto com isso daqui. Tracinho separa o H também da outra letra que vem aqui atrás, beleza? É isso, pessoal. A gente termina por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica, mas não vai embora ainda porque eu tenho uma tarefa para vocês. Essa tarefa aqui, ó, é para você dar a nomenclatura deste composto orgânico. Resolva o nome desse composto utilizando essa tabela de nomenclaturas aqui, tá? E aí se você chegar num nome que você acredite que está correto, coloque esse nome aqui nos comentários deste vídeo. E o próximo vídeo de química orgânica aqui do canal, falando sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos, eu vou estar resolvendo justamente essa questão. Então, se você tiver alguma dificuldade para dar o nome para esse composto, fica de olho aqui no canal, que na próxima videoaula eu estarei resolvendo justamente a nomenclatura deste composto aqui. Para você ficar por dentro das nossas atualizações, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de ativar o sininho de notificações para você também poder ficar por dentro aí de quando surgirem esses vídeos novos fazendo as resoluções das questões, tá bom? Forte abraço, pessoal, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Tchau, tchau!